Abertura Estamos a pouco mais de um mês do arranque da primeira edição do Open de São Domingos e toda a equipa organizativa está fortemente empenhada no seu sucesso. Uma das primeiras ações de promoção decorreu no fim de semana da Páscoa. O presidente da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, António Cardoso, deslocou-se ao Centro Desportivo Nacional do Jamor para divulgar o seu novo projeto durante a Copa Ibérica que o empresário João Lagos organizou no Estádio Nacional. A comitiva da Junta de Freguesia incluiu o vogal com o pelouro do desporto, Paulo Manuel Valente da Silva, e esteve também presente Manuel de Sousa, o proprietário do São João Ténis Clube e promotor do Open de São Domingos. Depois de uma animada conversa entre todos, António Cardoso foi solicitado para algumas entrevistas designadamente para o programa Hora Record da Correio da Manhã TV. Open de Ténis, vamos ter o nosso primeiro Open de Ténis de São Domingos. Nada melhor para vir aprender com quem sabe, meu querido amigo João Lagos e meu querido amigo Manecas. João Lagos levou posteriormente os seus convidados a uma visita pelas instalações da Copa Ibérica Spring Sports Festival. Nessa altura, junto ao seu grupo, o presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Paulo Vistas, que se deslocou ao Jamor, numa visita oficial, uma vez que a sua autarquia foi a principal patrocinadora do evento de João Lagos. O Open de São Domingos é um torneio internacional de ténis, a contar para o ranking mundial masculino, e irá decorrer no São João Ténis Clube, de 21 a 29 de maio. O Open de São Domingos